Fala meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo de Mestres do Universo Salvando a Eternia! E agora quem tá salvando é quem? Quem importa nessa história? Exatamente! É sobre isso! Gente, eu achei que não fosse gostar, não sei porquê. Olhei pra cara de He-Man e falei, ii, ranço, não sei porquê. Mas aí amei! Ai, tô aqui! Pra falar de He-Man! Mas não assistiu nem o trailer! Não assisti. Eu tava meio assim, porque o que que eu achei? Posso dizer a construção do meu preconceito? Porque preconceito tem sempre origem. Às vezes bosta, às vezes com argumento. Não, mas é sério, eu amei Xirra. E eu amei a nova roupagem que a DreamWorks e a Netflix deram pra Xirra. Eu achei, tipo, super adequada, super divertido, cheio de representatividade, foi maravilhoso. Inclusive, a gente deve vídeo de Xirra. A gente nunca fez. É, a gente assistiu tudo. Fala aí o seu personagem favorito de Xirra. Só a frase... A aventura! Mas uma parada interessante, né? Que durante os episódios de Xirra, vários fãs da animação antiga reclamaram da estética desse desenho da DreamWorks, da nova Xirra, né? E aí, qual foi o meu preconceito? Quando anunciaram fazer Mestres do Universo e saíram, depois, com as primeiras imagens, a arte do He-Man era muito fiel ao He-Man antigo. Ao He-Man da década de 80. Aí eu falei, cara, já peguei ranço. Por quê? Porque eu achei que eles não tivessem tido coragem de renovar a história do He-Man. Sim. Eu falei, ah, eles vão fazer fanservice pros nerds ervilha. Ok. E aí, já peguei, sabe? É, eles vão entregar o que a Xirra não entregou. O que a Xirra não entregou. Tipo, o cara musculosão de sunquine correndo por a térnia. Aí, quando o panda falou, não, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos assistir. Não, deixa eu contar a minha parte. Eu assisti o trailer. Eu falei, caramba, cara, vai ser uma temporada de textão. Vai ter uma participação mais especial do que teve da Tila. E tudo que a gente esperou, como fãs da animação antiga, era que a verdade sobre a Tila fosse falada. Não sobre a Tila, sobre tudo, né? Porque ela era melhor amiga, treinadora, parceira, trabalhava que nem o demônio em Eternia e ninguém contava a verdade pra ela. Isso tudo é entregue no trailer. É sobre ela. Sim. E aí eu não falei nada pra ela. Sim. Aí eu falei, Cris, você relaxa. Você não viu o trailer. Você vai gostar. E aí eu amei. É sobre isso. Porque, primeiro, vai ter spoiler, tá? Esse vídeo. Então, 3, 2, 1. Eu achei muito corajoso. Eu olhando o relógio imaginário, é tudo pra mim. Eu achei muito corajoso matarem o He-Man duas vezes. Nossa. Pra mim. Isso foi do tipo, morreu. Ah, meu Deus, o He-Man, choraminga, choraminga, choraminga. Morreu de novo. Uhum. E agora é você que faça a sua terapia, né, R de Ervilha? Porque He-Man. He-Man. Não, você não é R de Ervilha. Eu fiquei... Você ficou chateado? Baqueado. Ah, eu não. Não, eu não fiquei chateado. Uhum. Mas eu fiquei baqueado, assim. Ah, é. Quando a gente sofreu. Porque a animação é corajosa com agressividades extremas. Sim, mas é isso aí que eu quero. Quando a Tila tá com a amiga dela... Como é que é o nome do amigo que tu ama? Andra. Quando a Tila tá com a Andra lá no templo... Gente, Andra, tudo para mim. Dos religiosos da tecnologia? Sim. E que a Andra, ela mata o mandíbula com uma serra no meio da cara. Só não aparece. Sim. Porque ela liga o bracinho serra, a parada vai pra nuca do mandíbula e ele só cai. É, só isso. Mas ela meio que enterrou o negócio no meio da cara dele. Eu gostei muito da violência da animação. Mas sem mostrar, de fato, a violência. Mas a cena do He-Man mostra. É. Mas é porque é pro nerd acreditar mesmo, né? Mas você acha que vai voltar atrás? Não, acho que vai sempre voltar, assim. A partir do momento que você tem uma mitologia de que mundos diversos podem ser acessados e mensagens podem ser recebidas e coisas podem se conversar ali, eu acho que não é um universo limitador. Sabe o que eu tô achando que vai acontecer? Eu acho que o He-Man, o Adam, não morre mais. Porque a alma dele não tem pra onde ir. Ah, é verdade. Tem isso também. Só que ele já cumpriu o momento dele de He-Man. É, eu também acho. Do justiceiro, né? Do guardião. Sim, sim. Então eu acho que ele não consegue mais ativar os poderes da espada. Sabe o que eu achei muito legal na animação? É a síndrome do... Pode deixar que eu resolvo o que o He-Man sempre teve. É. Ele sempre teve isso e ninguém nunca falou nada. Exato. E aí eu gosto muito quando ele fica do tipo, mas e agora? E a Eternia? Quem poderá socorrê-los? Ó céus! E aí o mocinho vira pra ele e fala, anjo. A gente meio que tá fazendo isso enquanto você tá aqui no paraíso. Eu acho que só você sabe trabalhar, filhinho. Não. Vamos parar com essa síndrome de alecrim. Agora, ah, do repente. Tu não é esse negócio todo que você tá achando. Aí ele fica com aquela cara de, calma, não. É muito alecrim. Muito. Mas foram cinco episódios pra pegar toda a masculinidade do He-Man e falar, vamos conversar sobre aonde você deposita sua masculinidade? Porque você tá botando no lugar errado hoje. Não é sobre isso. Mas vamos voltar. Vamos. Inicia a temporada apresentando todos os personagens que a gente ama e a Atila, ela tá ganhando o posto de mentora. Ela já é mentora quando começa. Não, ela tá ganhando. A espada que ela tá ganhando é pra, tipo, aposentar o mentor. Eu sei. E ela vai ser a mentora. Só tem um mentor. Mas eles... Não, tudo bem. Mas eles falam, tipo, é por isso que você, tipo, não tem um processo. Sim, sim. É isso que eu quero dizer. Você não vai ver a Atila se transformando em mentora. Ah, sim. Entendeu? Ela já começa a animação e o primeiro diálogo é isso. Sim. Você é mentora. Acabou. Então, é isso que eu quero dizer, entendeu? Mas aí é apresentado o Pacato, o Adam, o... Inclusive, não gostei do traço do Adam. Gostei do traço do He-Man. Porque eu achei ele feio. Feio, esteticamente? É, esteticamente feio. Sabe por quê? Porque na animação original, o Adam é igual ao He-Man. Eu gosto. Né? Ele só fica bronzeado. Eu gosto. Ele já é forte o Adam. Mas eu gosto da pegada Hannah Montana. A própria Xirra é igual. Tanto no antigo quanto no novo. Ela só muda o cabelo. Não. A Xirra fica de dois metros. Tudo bem. Mas o Panda Mendes hoje, gente, não tá entendendo o que eu falo. Vamos. Então, aí, toda a aventura começa quando o Adam morre. Sim. E todas as verdades surgem. Ah, eu acho que a gente fala do corpo. O corpo é... Gostosinho. Não é, cara? Cheio dos traumas, tadinho do bichinho. Poxa, eu vejo os pais. Pipipi, popopo. Nenhuma magia, não é certo? Você é cheio de trauminha. É. Meu bebê, ele é muito trauminha. E isso evolui muito os personagens, né? Que eram só bobinhos. Então, é isso que eu acho legal. Porque, cara, foram 130, se eu não me engano, episódios do He-Man original. Caramba, tudo isso. É. E logo no começo, assim, do He-Man, a gente vê a Tila descobrindo a verdade sobre a origem dela. É. E a partir daí, meio que ela acha que tudo daquilo ali era o que ela precisava saber. Sim, sim. A origem sobre ela mesma. E depois, é só trabalho, sabe? Ajudar o He-Man, trabalho. Salvar a Eternia, trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Até esse momento, em que ela tem ali um balde de realidade caindo sobre ela, de que não é só a sua origem que importa, mas sim também qual o seu propósito nesse mundo pelo qual você serve. Exato. E é sobre isso, esses cinco episódios. E é isso que eu acho tão legal, que essa animação, e aí mostra a evolução do roteiro das animações, lá da década de 80 pra agora. Em cinco episódios, eles conseguiram dar profundidade pra 100% dos personagens de cena. Até o esqueleto ganhou profundidade. E isso, cara, em 130 episódios do He-Man era só aventura, 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 aventura. No momento que o esqueleto vira e fala assim, eu estou querendo o tempo todo essa espada, eu já perdi de todas as formas possíveis e agora eu consegui chegar até a... Isso é uma evolução do personagem muito gigantesca. Você fala, caraca, ele tinha um propósito, ele não era um vilão maluco aleatório, entendeu? Batendo na cabeça dos outros. Porque era isso que dava a impressão. Acho que ele era um vilão, né? Maluco aleatório. Era isso, mas não é. Existe um propósito, ele tem um objetivo e ele conquista o objetivo dele, que é mais surreal ainda. Porque você vê o vilão tendo sucesso, você fica calmo. O quê? Você termina um pouco assim, né? Tipo, era sobre isso, então? Entendi. Mas a grande aventura começa quando o He-Man morre. A Atila descobre as verdades. Sim. Quem é o He-Man? Se vira a conta todo mundo e fala, eu não vou ficar nessa palhaçada aqui, servindo de marionete de um reino. É isso. Enquanto todo mundo... Ninguém acredita em mim. Eu vou. Nem o meu melhor amigo. Sair daqui, cortar meu cabelo de um jeito muito moderno e estiloso, porque eu estava sendo muito tradicional e conservadora. Sim. Vou juntar minha gangue de amigas, minhas migas forever. E vou sair por aí fazendo minhas aventuras. Fazendo aventuras! É isso. É isso aí. Mas sabe qual é a minha cena favorita do início da animação? É quando o Adam está saindo, porque dá ruim. Aí o Adam fala, pode deixar que eu vou ver o que aconteceu. E aí a mãe dele vira de costas e tem aquela cena dramática da mãe que sabe, sabe? Se cuidar. Aí eu fico, ó... Você sempre soube. É. É isso. Eu achei muito fofo. E o rei não sabia. É. Eu pensei que o rei não... Aí vamos conectar, então. Essa é a minha cena favorita do início e a minha cena favorita do final é quando o He-Man morre pela segunda vez e a mãe fica tipo, ai, eu não acredito. O Adam. Aí o pai, não, o que que tem o Adam? Tá tudo bem com o Adam. Foi o He-Man que morreu no quarto. E aí todo mundo tá tipo, awkward. Quem conta pro rei que ele é ignorante no próprio reino? E aí ele expulsa o mentor do reino. Proibido de usar as habilidades dele com armas. É. É isso que ele é, né? É. Aliás, outro melhor momento dessa animação que é mais pra Meiuca. Mentor e corpo tristinhos. É. Tipo, os dois depressivíssimos, assim, com o rolê todo, sabe? Mentor de cabelão. Aliás, a parte que eu mais gostei da animação inteira foi a humanização dos personagens. Porque a gente vê todos eles muito menos trabalhados em armaduras, espadas e batalha. E a gente viu ali uma segunda camada, sabe? O mentor de cabelinho, preso e tristão, roupa normal. Falando, ah, que inferno. Tudo é errado também nesse lugar. Ah, pelo amor de Deus, o corpo triste, todo mundo, a Tila mesmo, as outras personagens femininas. Todo mundo de roupinha normal, sabe? Todo mundo de cabelo. A própria maligna, né? Também. Soltando cabelo. É muito legal ver isso. Ela viveu um relacionamento abusivo com o mentor. Sim. Ela era apaixonada pelo mentor. E aí, depois da morte do mentor, não. Do esqueleto. Depois da morte do esqueleto, ela encontrou um propósito, de fato, na vida dela, que não era atrelada à existência do esqueleto. Isso é muito legal. Caraca, isso é muito legal. E quando o esqueleto volta, ela entra novamente no relacionamento abusivo. É, cuidado, meninas. Mas, enfim, aí o legal é o corpo falando, ai, amiga, não sei o que, não sei o que. Porque, amiga, eu consegui, você tá falando comigo, cara. Foi muito legal. E tu é uma delina. Ah, porque quando ele grita, amiga, eu consegui, a gente que é amiga sentada no sofá, a gente comemora, entendeu? É. É pessoal, assim. Mas você acha que o corpo morreu? Eu não quero que ninguém morra, né, Pandamentos? E aí, como é animação, a gente alimenta esperança de que todo mundo volta um dia. É porque, assim, ok, a espada foi quebrada. Sim. Partida em duas. Sim. O esqueleto explodiu e o He-Man também. Aí o He-Man foi pro pré... Térnia. Pra Térnia. E o... É sem criatividade mesmo. Completa tudo com a Térnia que tá tudo certo. E o outro é o quê? É pós-Térnia? Sub-Térnia. Sub-Térnia. Não, mas é... Mas ok. É o céu e o inferno de Eternia. Sim. Que tá errado, porque o pré-Térnia não deveria ser o céu, sabe? Quando apareceu o esqueleto, que ele interagiu e tal, eu fiquei meio assim, porque tem muitos dubladores dos personagens antigos. Sim. O personagem do Goh parece ser o mesmo dublador. Vários ali, né? Uhum. E do esqueleto não era. O homem também, né? E aí, não era o dublador, mas só que quem tá fazendo a voz do esqueleto no original é o Mark Hamill. Sim. Quando não era a voz do esqueleto original, eu fiquei, ah, eu vou querer assistir em inglês, porque pelo menos é a voz do Luke Skywalker e do Coringa ao mesmo tempo. Aí, não assisti. Uhum. Quando chegou no Sub-Térnia... A dublagem tá incrível, inclusive. Quando chegou no Sub-Térnia, que tinha o Senhor do Submundo, que era o esqueleto, Uhum. Ele tem a voz do esqueleto original, que é a voz do Wolverine. Cara, eu fiquei muito, muito feliz de ter a voz dele original ali em algum lugar, sabe? Mas eu achei muito incrível, assim. Eu achei a animação super fofa, sabe? Super condizente com os tempos atuais. E aí, recados que eu prometi a mim mesma que não tornarei extensivos. Pra galera que tá dizendo, ah, a Netflix estragou a minha infância. Ninguém tem esse poder, anjo. Sua memória é sua e, assim, terapia salva. Se você acha que alguém no mundo é capaz de voltar na sua infância e destruí-la, deletá-la. Não é Black Mirror a sua vida. Sua infância está protegida pelas suas memórias. A não ser que você perca as suas memórias, ninguém vai apagar. Ou se ela for tão frágil assim, tipo, realmente terapia é o negócio. É o negócio. Se você acha que tá acontecendo isso. E outra parada, assim, tipo, ah, mas me prometeram He-Man e me entregaram Atila. Não, te prometeram He-Man e te entregaram um He-Man egocêntrico, prepotente. Que achava realmente que era o alecrim dourado de Eterna. Capaz de ser o único a resolver qualquer coisa. Entregaram exatamente o que te prometeram. O que provavelmente ofendeu os seus brilhos pessoais foi que o He-Man que você tinha na cabeça era um herói. Incondicionalmente intocado. E esse He-Man novo é um herói que errou. Talvez isso tenha te chocado um pouco mais. Exato. E aí, por esse caminho, eu entendo. É ruim quando os nossos heróis são destituídos do seu poder de dominação mundial do nosso coração. Mas, assim, cara, casei vezes o suficiente com o He-Man quando eu era criança pra perdoá-lo por todos os erros, passo pano. Ah, ele teve ali seus momentos de, poxa, mentiu pra Tila e tudo mais. Ela sofreu. Entendo a Tila, gosto dela, mas continuo amando o He-Man. Ninguém é capaz de destruir o He-Man pra mim, sabe? Meu eterno primeiro marido. É isso. Então, e faz parte da cultura de Eterna ter um herói que faça o papel do He-Man. Sim. Essa cultura está sendo quebrada no Adam. Então, o que a gente tem pra ver na segunda parte e o que vai acontecer com os poderes de Grayskull é realmente uma novidade pra história. Pra eles, né? Pra aquele universo. Mas eu acho legal. O She-Ra também trabalhou esse negócio da passagem de bola, né? Eu acho que é importante essa queda desse egocentrismo, assim. Tanto a She-Ra quanto o He-Man, eles tinham a mesma convicção de que só eles eram capazes de salvar todo mundo. E as duas animações trouxeram essa queda desse absolutismo, de falar, cara, não. É um título que pode ser passado. É uma proteção que outras pessoas podem fazer. Você pode ser a She-Ra, pode ser o He-Man, mas vocês não são os únicos guerreiros capazes de defender o mundo. Exato. Então, tipo, tira esse peso das suas costas pra vocês fazerem as coisas de uma forma tranquila também, né? Exatamente. É incrível, gente. Assista Mestres do Universo. Assista essa animação na Netflix, que ela tá sensacional. Vai ter continuação. A gente vai ver mais dessa história. Não se sabe se vai ter, por exemplo, mais de uma segunda parte, né? Outras coisas depois, como foi She-Ra. Que teve aí cinco temporadas. É, são estudos diferentes. É. Decisões diferentes. Objetivos completamente diferentes também, mas assistam. Infelizmente, porque eles são irmãos, né? Sim. Então, e é outra parada também, que é a história da Tila é que ela é filha do mentor com a feiticeira. Ih, esqueci o nome dela. É feiticeira só, né? É. É filha do mentor com ela e a Tila não sabe disso também. Essa que é a grande parada. Porque se ela é filha da feiticeira, ela pode empunhar a espada do poder também. Sim. Mas é, cara, eu acho que é muito isso, sabe? Sobre a grande lição que eu tiro dessa animação é... A Tila sempre foi uma personagem poderosa. Sim. Ela tem origem poderosa. Ela é uma guerreira poderosa. E ela é extremamente centrada. Enquanto defensora de Eternia. Sim. E ela só não alçou voos longos e altos e gigantescos ali no universo, porque ela foi escondida das próprias capacidades. Exato. Então, é sobre você ser alguém que pode conquistar sucesso na sua carreira, mas que não conquista porque existe um cara que é o único que recebe os louros e os incentivos. Exatamente. Meninas, comentem aqui embaixo. Vocês já viveram algo semelhante em alguma área da sua vida? É sobre isso? E é por isso que eu digo, Cris Kieran. Hoje à noite, às 18 horas, estaremos na live do Mike com o Mike... Cris, Gabi, Bia... Uma galera comentando sobre He-Man. No dia em que esse vídeo está sendo publicado. Isso. Quarta-feira. E esse papo não acaba aqui, continua lá. Sim. Vai ter teoria. Sim. A gente vai comentar sobre as piadas sem graça. Muita piadola. Muita, muita piadola. Mas foi legal. Foi maravilhoso. Foi legal. A gente espera vocês na Twitch. Vou deixar o link da Twitch do Mike aqui na descrição. 18 horas, hoje, bate-papo lá sobre... Mas antes de acabar esse vídeo, eu, como uma criança que viveu He-Man, que teve aniversário do tema de He-Man, que sempre foi apaixonado por esse universo, hoje eu posso fazer. Pelos poderes de Grayskull... Eu tenho a força... Do nada, minha cabeça. He-Man. Eu sou muito feliz. Gente, eu casei com o He-Man. Vocês que lutem. É isso aí. Beijo. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta o que você achou de Mestres do Universo. E se você, assim como nós, está também com muita ansiedade para a segunda parte. Se você tiver qualquer teoria sobre He-Man e o que vocês acham que vai acontecer aí na segunda parte, comenta aqui também o que a gente quer saber. Boa. Beijo. Beijos. E comenta se vocês querem vídeo de xirra também, que a gente não entregou e a gente pode aproveitar esse ensaio maravilhoso e entregar de uma vez. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.